Olá amigos, Chuvas do Nordeste, canal Chuvas do Nordeste Estamos vindo aí com a previsão de hoje, 9 de outubro, quarta-feira A previsão de muita chuva na Amazônia, especialmente na parte ocidental, centro-oeste Com muita chuva, o sul do país e o sudeste Eu estou mostrando isso aqui porque as chuvas que vão chegar nos próximos dias Especialmente ao sul da Bahia, oeste baiano, sul do Piauí e Maranhão Exatamente são produtos desse avanço Olha como já está consistente a parte ocidental do Brasil, a parte oeste Que vai avançar sobre o Nordeste Eu tenho mostrado que nesses próximos dias nós teremos um avanço Especialmente na parte sul do Nordeste, sul da Bahia, oeste baiano E pegando o sul do Piauí e Maranhão Aquele avanço ali por cima, este avanço por cima A parte norte do Nordeste Esse avanço está, por enquanto, um pouco fraco Nós teremos nos próximos dias, pelo menos 10 próximos dias O avanço mais pelo sul Então a previsão para hoje é a tarde, quarta-feira Hoje à noite, praticamente a mesma situação Possibilidade de chuvas no sul da Bahia, oeste baiano, sul do Piauí Maranhão pode ter chuva em qualquer região Somente essa região em branco Os sertões da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipe Norte e Nordeste da Bahia Sul do Ceará e leste do Piauí Com menos possibilidade de chuva Previsão para amanhã, já quinta-feira, dia 10, olha só Já aparecem chuvas no oeste baiano Especialmente ali na região de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras E um pouquinho mais ao sul A franja sul da Bahia também Com possibilidade de chuva se aproximando Muitas chuvas em Minas Gerais, Espírito Santo Extremo sul da Bahia já com chuvas Extremo sul do Maranhão também Isso é amanhã, quinta-feira pela manhã Neste momento, manhã de quarta-feira, 9 de outubro Nós temos deslocamento de muita umidade Chuvas vindo da Amazônia Normalmente essas chuvas descem e chegam ao Rio Grande do Sul Aqui dissipa Desta vez, essa corrente está encontrando uma alta pressão Uma massa fria que está próxima ao Rio Grande do Sul Impedindo que ela desça a essa umidade O que acontece? Ela acaba subindo Pela pressão que vem de baixo Da massa fria Empurrando para cima Beneficiando Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo São Paulo e sul da Bahia Veja, nesse momento nós já temos nuvens Altas no extremo sul, oeste e sul da Bahia E a tendência de subir Olá amigos, nosso canal Chuvas Nordeste Pode receber o seu vídeo Caso você tenha um vídeo de chuva na sua região E caso queira enviar para a publicação Mande para o contato da nossa equipe Vamos lá Vamos voltar lá a previsão Olha só Nos satélites, as nuvens mais altas No oeste, baiana, parte sul Todo o sul da Bahia E extremo sul Novamente aqui, outro mapa Desta vez do clima em radar Mostrando exatamente o que eu falei As chuvas Grandes, umidades descendo da Amazônia Em direção ao sul do país E aqui nós temos uma alta pressão Temperatura fria, olha Jogando para cima Esta umidade desce da Amazônia Encontra essa alta pressão E acaba resvalando para O sudeste E o sul da Bahia Olha só Uma parte vai para o oceano E outra parte vai acabar subindo Então a gente vê bem direitinho Subindo Essa massa fria Alta pressão Impede que essa Umidade se perca para o sul E ela acaba resvalando Subindo novamente Em direção a Minas Gerais Ao sul da Bahia É esta situação Manhã Olha só A gente vê bem direitinho Isso aqui Olha que maravilha Manhã de Quarta-feira E nós temos Muitas tempestades Na Amazônia Ocidental E toda Esta umidade Que está sendo carreada Em direção ao sul E daqui subindo Vejam Que ela não está chegando Nem no Rio Grande do Sul Ela está chegando Já no Paraná Exatamente pela pressão Alta pressão Alta pressão de sul Impedindo que ela desça muito E jogando para a direção Nordeste Neste momento Nós temos tempestades Já próximo ao Nordeste Na Bahia O Noroeste Do Minas Gerais Bem próximo ao Oeste Baiano Chuvas no centro De Goiás Olha aí Chuvas já chegando Ao Oeste Baiano Direção subindo Que maravilha O Oeste O Oeste Baiano Já recebendo Na parte bem ao sul Do Oeste Baiano Já temos chuvas E a direção É favorável Então Nas próximas horas Nós podemos ter A subida Desta Desta Chuvas No Oeste Baiano Vamos dar uma olhada No prosseguimento De hoje A previsão Que nós temos Claro que é uma previsão Sempre muda Alguma coisa Das previsões E para hoje Nós temos Olha só Cinco da tarde Chuvas No sul Do Oeste Baiano Três da manhã Já da Quinta-feira Extremo sul da Bahia Oeste Baiano Também E aí uma situação Boa aí Cinco da manhã De amanhã Todo sul da Bahia Com chuvas Chegando de Minas Gerais Para quinta-feira O dia todo Vamos dar uma olhada Olha só As chuvas estão Na Bahia Extremo sul da Bahia Sul da Bahia Oeste Baiano Estão chegando Exatamente aquela pressão De baixo para cima Jogando a umidade Que vem da Amazônia Em direção ao Nordeste Na sexta-feira Nós já temos Temos uma espalhada As chuvas Próximo ao sul Do Maranhão Do Piauí Sul da Bahia Entrando também Para o centro Sul da Bahia E Oeste Baiano No sábado A previsão A previsão Que nós temos Para o sábado Olha só E aí Chama a atenção Do sábado Deixa até afastar Um pouco aqui Olha o que nós Temos no sábado Sistema bem forte Chegando a Brasília E jogando para o Oeste Baiano Olha só Oeste Baiano Deve receber Muita chuva Proveniente Do centro-oeste Do sudeste Olha só Esse sistema Vai subindo Três da manhã Do sábado Já encostando No Oeste Baiano Quatro da manhã Do sábado Parte sul Do Oeste Baiano Cinco da tarde Olha aí Nove da noite Do sábado Outro sistema Subindo muito forte Passando por Brasília Com muita chuva Meia noite Em direção Ao Oeste Baiano Extremo sul da Bahia Recebendo bastante chuva Por enquanto é isso Um forte abraço A todos Deixando o contato Da equipe Do canal Chuvas No Nordeste Se tiver algum vídeo Futuramente De chuvas De raios De tempestades Nos encaminham Um forte abraço A todos Nos ajudem Curtam o nosso vídeo Comentem e compartilhem Até o nosso próximo encontro Tchau